Vimos Leibniz se referir-se ao princípio da razão suficiente, pois o mundo, desde sua origem, para ser como ele é, teria todos os fatos que o integram como absolutamente racionais. Isso nos remete à origem racional de tal plano, que no caso da filosofia leibniziana nos leva à noção de Deus. Deus é um termo corrente no período moderno da filosofia, mas com cargas conceituais distintas no pensamento dos seus diversos autores. Basta notar a diferença entre o Deus de Descartes, uma terceira substância ao lado da Es Cogitans e da Reis Extensa, e o Deus de Espinosa, que seria a única substância existente, revelada por infinitos atributos, dentre os quais conheceríamos o pensamento e a extensão. Cada um dentre esses deuses costuma operar de uma maneira específica enquanto sustentação ontológica. Em relação a isso, a filosofia de Leibniz não é exceção, pois esse autor também forja o seu conceito de Deus, acerca do qual serão buscadas algumas de suas características, principalmente enquanto tomado como um ser absolutamente racional. Para compreender melhor esse Deus-razão leibniziano, é interessante acompanhar um pouco dos primórdios dessa filosofia na questão do processo da eleição divina do melhor dos mundos possíveis, levando em conta os critérios que originam tal plano e os seus componentes. Antes do esforço de revelar o Deus com sua atividade criadora, segundo Leibniz, é válido buscar um caminho para que esse personagem entre em cena. No ensaio da Origem Primeira das Coisas, de 1697, o autor se vale de um argumento bastante utilizado em quase toda a sua produção filosófica, a saber que não se pode encontrar a razão deste mundo nele mesmo, ou melhor, em nenhuma das coisas limitadas e contingentes que o integram e que se encadeiam formando uma espécie de série dos fatos que nele ocorrerão. Além disso, nem mesmo em tal série que expressa o mundo tomado em sua totalidade, é possível encontrar sua razão, mesmo que ela se estenda ao infinito em suas extremidades, passado e futuro. Sempre a causa de algo poderia ser reportada a outro anterior quando levada em conta a sua realidade e, em tal sequência, seria possível que ela se estendesse ao infinito, sem que fosse encontrada a causa última dessa série. Logo, a causa última do mundo, de sua realidade, deve ser extramundana, localizada em um ser que, este sim, seria a causa de sua própria realidade, sem que precisasse reportar-se a outra causa, pois ela tem o privilégio de sua existência integrar sua essência, fazendo com que se trate de um ser real necessário. Lembrando que deve haver tal fim na série causal, pois também não é razoável que a série de causas não tenha um fim e sempre se ligue a outra causa anterior, propagando-se ao infinito e, assim, desintegrando sua razão, essa última causa, que não depende de mais nada e que é a origem de tudo o que há, seria Deus, pensava lá, vinte-se. Tem-se, dessa forma, uma espécie de prova da existência divina pela via cosmológica, ao ser investigada a origem e a organização do mundo. Já devemos acrescentar outra cláusula corrente na filosofia labiniciana. Deus seria único, pois a causa ou razão de algo deveria ser exclusiva, sem que houvesse conflito entre causas, como pensavam os maniqueístas, os defensores de uma causa daquilo que há de bom e outra para aquilo que há de mal, livrando Deus da causa do mal, por um tipo de duplicação de entes de maneira simétrica. A razão de algo é una, pois, do contrário, seria preciso procurar outra para se sobrepor às outras supostas razões, provisoriamente últimas. Colocado Deus em campo, ao ser revelada a sua existência e a sua posição, é preciso mostrar em parte as principais características do Criador. No texto Princípios da Natureza e da Graça, Leibniz defende que os atributos de Deus podem ser descobertos a partir do que se observa nas criaturas, nas racionais em específico, pois elas é que mais estariam próximas do seu Criador, em relação ao qual elas podem ser consideradas como seu efeito. Feitas tais observações, destacar-se-iam principalmente três atributos, o poder, o conhecimento e a vontade. Vale notar que Leibniz teria identificado esses atributos divinos a partir de uma reflexão sobre nós mesmos, visto que seriam os efeitos diretos da nossa causa e, por isso, a refletiríamos, porém em outra proporção. Logo, haveria diferença em tais atributos quando tomados nas criaturas de quando tomados em Deus, pois, ao contrário do que se passa nelas, poder, sabedoria e vontade estão livres de limites no caso do Criador. Conforme no início do discurso de Metafísica, essa falta de limites ou caráter de infinito dos atributos em Deus se relaciona a um absoluto, não a uma falta de limites em estilo numérico, o que seria contraditório, já que, por exemplo, o poder divino não pode ser considerado sem limites, da mesma forma que se toma a ideia de o maior dos números ou o maior das figuras, pois sempre se pode tomar, por exemplo, algum número ainda maior, como o dobro daquele que fora considerado maior, o que gera contradição expressa ou, ao menos, uma indeterminação, que se opõe àquilo que tem caráter de absoluto. Leibniz procurou mostrar que o poder divino é absoluto porque ele pode realizar tudo aquilo que é possível realizar, mesmo que tal possibilidade seja infinita. Não é o caso de ele sempre poder mais e mais. Da mesma forma, Deus pode conhecer tudo aquilo que é possível conhecer e não que seu conhecimento seja apenas capaz de se estender mais e mais sem limites. Já a perfeição da vontade indica que Deus se dispõe sempre a optar por aquilo que ele julga ser o melhor a ser feito. Por isso, o Deus leibniziano é entendido pela perspectiva do infinito atual, pois não se trata de uma potência que se desenvolve infinitamente, o que poderia ser sinônimo de indefinido, mas antes um absoluto, já real e definido, mais difícil de ser entendido por seres criados com entendimento limitado para algo tão imenso que costumam se confundir com seus pensamentos, os quais costumam ser, na ordem da temporalidade, ao passo que Deus, para Leibniz, estaria fora do tempo. Segundo Leibniz, Deus é dotado de vontade, mas é preciso que haja opções para que ela seja exercida. Por um lado, estamos num território divino, em que há poder máximo ou onde nada pode impedir Deus de fazer o que Ele quiser. Por outro, não seria muito coerente destacar apenas tais atributos no caso do Criador e tomá-los sem que houvesse algum princípio guiando o processo de criação, pois do contrário, pensa Leibniz, Deus seria semelhante a um tirano, para o qual bastaria querer algo para imediatamente realizá-lo, sem que nada pudesse impedi-lo, independentemente do que quisesse. Entretanto, o Criador deveria, antes, buscar uma obra que se identificasse com Ele, enquanto o Ser Supremo. E não bastaria que Deus simplesmente se valeria de sua condição de onipresente para criar tal tipo de obra, tornando-o digno de glória, pois as opções de criação deveriam carregar o seu próprio valor, podendo ser, por si mesma, boa ou má. Ficaria a cargo de Deus a compreensão de tal valor, e, caso considerasse uma opção adequada, realizá-la ao criar um mundo que melhor o refletisse. Deus deveria valer-se por completo de seus atributos, sem que um tomasse por si mesmo a direção da criação ou interferisse no papel de outro. Em outras palavras, o poder não deveria ser exercido de forma cega e a vontade não deveria julgar. O entendimento por si mesmo seria insuficiente para determinar a escolha ou para fazer com que algo existisse, mas esse atributo seria o grande guia divino no processo de identificação e de escolha do mundo que tornasse o Criador digno de glória. Portanto, conforme os escritos de Leibniz, Deus julgaria aquele plano que melhor expressasse suas características divinas, sendo tomado como objeto pela sua vontade perfeita e, portanto, bem disposta. Por essa via é que o filósofo afirmava que poderíamos invocar a onipotência do Criador, sem que nada pudesse impedir sua vontade de acatar o melhor plano julgado por ele, realizando-o de tal maneira que ele se torne realmente digno de tudo, do título de realmente digno, se torne realmente digno do título de Deus. Conforme esse pensamento, Deus não entende seu objeto a ser criado enquanto quer criá-lo, ou seja, ele não torna algo inteligível ou verdadeiro porque assim o quer, mas antes identifica racionalmente o objeto de sua vontade. Em suma, mesmo sendo onipotente, Deus não cria a verdade que ele apenas identifica. Teríamos, conforme essas teses de Leibniz, uma origem racional do mundo, a qual, por sua vez, se depararia com um objeto completamente inteligível, no caso, o mundo. Isso é que subjaz ao princípio de razão suficiente, que indica que nenhum fato é sem razão, pois tudo se dá integralmente ao entendimento, tanto que Deus teria levado isso em conta antes de criar. Deus, antes de eleger sua obra, ponderou, entre diversos planos, os mundos possíveis, que são os conjuntos completos com os respectivos seres que os integram. Deus identifica com sua razão aquele que é melhor, o mais rico em realidade e perfeição, e como ele tende ao que reflete sua figura de ser perfeito, elegeu a melhor obra. Logo, cada fato no mundo deve ser compreendido como a obra concebida graças à ponderação do Criador, que tudo entende antes mesmo de supostamente eleger com a realidade. A contraparte disso é aquele caráter de racional ao limite que identificamos nas coisas, sendo que nenhuma é feita fora de ordem e cujo reflexo lógico é a associação a priori de todo predicado a um sujeito. Logo, voltando ao abre aspas, César que atravessa o Rubicão em 49 a.C., fecha aspas, esse fato se dá de tal maneira que Deus o identifique antes mesmo de acontecer, ao ponderar sobre o plano a ser escolhido, lembrando que para todo fato há uma razão suficiente. Já podemos identificar aqui um problema, pois parece que restaria pouco espaço para as ações das criaturas deste mundo, inclusive no caso dos seres humanos. Se já estivesse indicado na noção de César que ele atravessaria o Rubicão em determinado momento, como é possível dizer que ele realizaria tal ação livremente. Leibniz entendeu que a razão suficiente para um fato como esse não se deve apenas ao entendimento divino que realmente o identifica a priori, visto que ele tem um entendimento absoluto. Esse filósofo afirmou que a razão suficiente dos fatos não se pauta apenas numa visão infalível nem na causa da realidade dos mesmos, mas também naquele que agirá quando for momento efetivo para ocorrer a ação. Antes de tomar essa questão referente ao problema da conciliação entre liberdade e determinação, devemos ainda passar por outras questões da filosofia leibniziana, a começar pelas próprias criaturas que integram o mundo e entender como elas contribuem para a máxima inteligibilidade do mundo, completamente abarcada apenas por Deus. E aí o